Confira a Operação Sexta Maluca do Diga Supermarcados. Bora aproveitar! Leite Longa Vida Leco, 1 litro, R$ 3,49. Cerveja Itaipava Latão, 473 ml, R$ 2,59. Ovos Embalados Cartela com 20 unidades, R$ 7,99. Alho Agranel, R$ 13,99 o quilo. Sabão em pó surf, R$ 1,600, R$ 7,99. Queijo Mussarela Peça ao Pedaço, R$ 21,98 o quilo. Composto Lácteo Ninho, Lata 380 gramas, R$ 11,98. Alcatra com uma minha em bifes, R$ 32,98 o quilo. A sem bovino, R$ 19,98 o quilo. Margarina Qualy, 500 gramas, R$ 5,79. Diga Supermarcados! Nossa família pronta para atender a sua. Vem pro Diga!